Eu vou fritar Paralisou geral o teu jeito sensual Tá causando todo mundo tá te olhando Que vontade que eu tô de provar teu sabor A seu poder demais só fica imaginando Tocando sua pele, beijando seu corpo Se eu for a dona desse patrimônio Vou causar inveja no povo Eu vou fritar, eu vou fritar quando passar por mim Eu vou fazer, fazer assim Eu vou fritar, eu vou fritar quando passar por mim Eu vou fazer, fazer assim Eu vou fritar, eu vou fritar quando passar por mim Eu vou fazer, fazer assim Eu vou fritar, eu vou fritar quando passar por mim Eu vou fazer, fazer assim Paralisou geral, teu jeito sensual Tá causando todo mundo tá te olhando Que vontade que eu dou de provar teu sabor Se eu pudesse, mas só fique imaginando Tocando sua pele, beijando seu corpo Se eu for a dona desse patrimônio Vou causar inveja no povo Eu vou fritar, eu vou fritar quando passar por mim Eu vou fazer, fazer assim Eu vou fritar, eu vou fritar quando passar por mim Eu vou fazer, fazer assim Eu vou fritar, eu vou fritar Frita aí Maraíza Hum, você viu quem passou aí? Eu vou fritar, eu vou fritar quando passar por mim Eu vou fazer, fazer assim Eu vou fritar, eu vou fritar quando passar por mim Eu vou fazer, fazer assim Eu vou fritar, eu vou fritar quando passar por mim Eu vou fazer, fazer assim Tchau, tchau